Tá chovendo, pode chover mais, vocês têm um outro programa. Gente, mas a gente voltou aqui pra fazer um desafio pra vocês. Gente, eu acho que vocês já viram aquele desafio das perguntas. Sim, não é perguntas, não é pergunta, não. Tipo assim, fale qualquer coisa, fale alguma coisa com A. Amor, abelha, não sei o que, a gente vai falando. Um passo pra trás, um passo pra trás não. Agora não faz, agora vai ser tipo assim. A, abelha. Vai ser isso mesmo. Gente, eu espero que vocês gostem bastante, deixem bastante like nesse vídeo. E se vocês fizerem mais vídeos de piscina, come lá no Instagram. E comentem o que vocês querem mais, e dêem ideias também, tá? Isso aí, desculpa pelo barulho, porque eu não tô de novo. Vamos lá começar esse desafio. Deixa bastante like. Tudo, então a gente vai ficar aqui. Vai, Clara. No cantinho, tá fio. A perdedora, né? É, a perdedora, gente. Não, então eu não vou, eu não sou a perdedora. Ah, eu tenho ela que vai ir. Muda, senta aqui, né? Você, você é a perdedora. Gente, eu sou a perdedora que vai fazer isso. Então fique até o final pra vocês verem a Clara caindo. Mas explica como vai ser. Tudo, hein? Então deixa eu partindo. Deixa eu explicar. Olha só. A mamãe vai falar, por exemplo, A. Aí a gente vai falar. Fica até o final pra vocês verem a Clara se jogando com a cadeira, tá bom? Ainda tudo vai se jogar com a cadeira e tudo. Gente, mas então bora lá começar. Mami, pode começar aí. O desafio, então, é fale qualquer coisa. Sim, mas com a letra tipo A, por exemplo. Abelha, amor. Tipo stop, não. Tá, vai. É, vai. Letra A. Abelha, amor. Alma. Alma. Avacaxi, já temorou. Então vamos começar de novo, Duda. Não dá pra ficar pensando e dando risada. Tem que ser bate e volta, vai. Letra A. Amor, alma. Abelha, coração. Amor, ela pensou coração, né, gente? Ah, é porque fale qualquer coisa é meio que assim, né? É. É só um passinho, Clara, não é dois. Vai. Vai, próximo. B agora. B. Batata, patom. Batata, patom. Batata, patom. Foi pra trás. Ai, gente, B. Vai pra trás. Tem que ser falando bola. Tá. Juntinha, gente. Agora. C. Cabelo. Cavalo. Castanha. Ah, gente. Eu vou ganhar. Não, não foi, Duda. Agora é. B. Duda. Dado. Damasco. É, que nem eu vou lá, né? Cabe. É, Dark. Dark. Dark, gente. Dark. Dedo. Dedo. Gente, meu Deus. É, da Melio. Da Melio. Sobrenome da Charlie. Tomilho. Gente, não. Vai. Passa pra trás. É um juntinho corrido. Mas essa foi boa, gente. Vai, agora. É, agora é D. E. Escola. Égua. Égua. É minha. É. Teriguai. Teriguai. Não, eu valia isso. Não, vai pra trás. F. Faca. Forca. Ferrão. Força. Foi pra trás, foi pra trás. Não, não, gente. Vem aqui juntinho comigo. Ué, mas... G, tem que ser rápido. Gabriel. K. Ué, Clara. Tem gato. Ah, Clara, você não tá nem se esforçando. Tem muita coisa. É porque eu não sei. Tá, H. Não tem. Homem. N. Ai, não tem, gente. Pera. Não, não tem. Não, gente. Ih. Ah, Clara, você tá dando um espacinho muito pouco. Vai. Igreja. Índio. Vai, D. 5, 4, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 10. Passa pra trás. Quer dizer, cadê? Sentadinha pra trás. Cadê? Pra trás. J. Chamelon. Ah, não. Eu sou primeira, hein? Chamelon. J. J. Sei lá, J. Não, Duda. J é a letra. Ah, é. Gente. Foi pra trás. Já acabou. Eu não sei. Acabou. Já passou, Duda. Já passou. Gente. Gente, eu disse que eu era ganhadora Não, gente, mas ela vai perder O jogo vai virar E agora é? Agora foi J, K Gente, K Tá aí K Não, gente, não tem nada com K Passo pra trás Aê, gente Tchau, perdedora O mundo vai virar Gente, peraí, o mundo não gira, ele capota Eu vou ganhar J, L Laura, Laís Lara, Lara Eu falei, Laura, agora é Lara L, Lápis Lá Passo pra trás, Duda Gente, não Gente, vale uma dica, você tem que pensar no lá No ler, no li, no lo, você pensa lá Daí vem a palavra, daí lê Lê, leitura Letícia Daí você pensa no li, no lo, no lu No lão Agora é a próxima, M agora, Maria É Vai, 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 vai É Macaco É a Clara agora Passa pra trás Vai, Clara Ah, mas a Clara tinha falado macaco, gente Então eu acho que ela conseguiu, né? Porque eu falei Maria Você falou macaco, Clara? Não Não falou? Não Será? Eu ia falar macaco N N Navio Na escola Não Não, 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 não Na escola não É, não vale isso, né? Passa pra trás, Clara Olha O gigante É o cacozinho Vai, agora é Ó Ó Ó Ah, gente, vocês são muito devagar Orelha Tem que fazer mais rápido E tem que pensar mais Ovo Ovo Deu um tempão ali, mas tudo bem Ortografia É, ortontólogo Sei lá, não sei como se fala Odontólogo Odontologia Como que é aquele Oninto É, sei lá Onintonologista É, alguma coisa tem, gente Oninto Onintonologista Não Não é assim Vocês estão se queimando a ficha de vocês, viu? Você, você É Ó Ó Ó Ai, gente, vamos pular Porque o ó tá tudo errado É, tá muito fácil P P P P P P P, gente É Vai parar Vai parar Patel Patel Pa 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 Papel É É É É Pa 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 Tchau Para o tempo Para trás Para trás Para trás De que Queijo Cornozola Não Errou Errou Já, cara Já errou Vai pra trás Gente, o mundo não gira Ele capota Eu falei que eu ia ganhar R O ventinho Rato É É Rabiola O que que é rabiola, Clara? Não sei Vai Romã Hã? Romã Você Robô É Roça Roça Rosto Vai, vai Ha Ha Pra trás Rapel Visei no meu pé Não Visei no meu pé S Salto Salto Sorte Sortuda Ah Gente Ah, não Tá Pra trás Cipó Cipó Não, não, não Não, não Não, não Não era isso que eu ia falar Ah, gente Gente, olha Depois desse vídeo Vai ser difícil, viu Vocês estão, ó S T É T, T, T Tatu Tatu Tá Tá, gente Ok Não, não, não Tá Gente Talo Talo Não é só vez Não é só vez Então eu vou pegar o talo pra vir, gente Talo É Tatu Você já falou Pra trás Pra trás Já falou tatu Ah T, U Uva U Vai Vai, Clara Vai, vai, vai Tempo Pra trás Pra trás V Não Eu falei que ia ganhar V V Vaca V V V V V Ah Você Vô Você Não, você já falou Mas Vô, não fale Eu falei Vô Vô, ela falou de vô Avô Ah, é Mas, claro Acho que é avô Sim, é avô Então, Duda Você passa pra trás Não, mas eu falo vô Vó É Então, vale É, tipo vô Não, tipo vô Vovô É, então Tá Então tá, Clara Pra trás Ai, Clara Mais umas duas aí X Xícara Xuxa Ah Ai, Clara Foi Eu achei que a Clara Não ia conseguir essa Vai, Duda Pra trás Não Vem aqui do meu ladinho Não Ah, gente Y Que? Y Y Yogurte Yogurte Yagurte Não, iogurte É com i Ah, foi fácil Pra trás, Clara Ah Não, não é só isso aí Não, hein, Clara Eu fui muito É mais Eu fui muito É mais, gente Olha o que E com dois Vai Dois passos Ela W W? Vai, 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 vai Wagner Sei lá Com W Ah, não Espera É É É É Pra trás Clara, mais um Você vai ter que se jogar Pois é Mais um Ou a Duda vai tentar te alcançar Não Z Zebra Ah Uau Ai, puta Ganhei Se, Clara Se você não tiver coragem De se jogar Você vai ser empurrada Com cadeira e tudo Então Posiciona sua cadeira Ali no meio Aqui Mais pra lá Mais pra lá Vai, mais pra lá, Clara Aqui, bate a cabeça Vai, Clara Vamos ver Olha só, gente Calma aí Deixa eu mostrar pra vocês Acho que você pode Um pouquinho mais pra trás Gente, eu falei pra vocês O mundo capotou Eu ganhei Tcharam Vai, Clara Mais pra trás um pouquinho Pra não ter perigo Só um pouquinho Só um pouquinho Não vai acontecer nada, tá? Pronto Agora se joga Vai, Clara Se joga Você vai se jogar pra trás É tipo sentada Tô brincando Vai, Clara Ela tá com medo Vai, Clara Cara, olha aqui Você perdeu Encosta Encosta Vou fazer um apoio pra ela Eu acho que depois eu vou também Eu vou fazer um apoio pra ela, sabe? Ela tem que se apoiar, né? Vai, Clara Vai, encosta na sua cadeira Pra trás Relaxa Vai Vai, Clara Vai Encaixa na vibe, Clara Vai, Clara Tá, vai Me chove Não, você que tem que ir Eu não consigo me jogar Você que tem que ir Eu não consigo Vai, Clara Vai, Clara Vai, Clara Vai, Duda Você também Tira a cadeira Daí pra Duda Não se machucar Tira a cadeira Vai, Duda Vamos ver se a Duda Vai ter coragem Espera a Clara Tirar a cadeira Tira a cadeira Gente, eu vou me jogar pra trás Cuidado que eu vou cair em cima de vocês Tá bem na beiradinha, gente? Olha só Sai, Clara Sai Gente do céu Agora eu percebi o medo, gente Meu Deus, dá muito medo Dá muito medo, gente Ai, quase que eu caio aqui pra trás Vai, Duda Foi divertido? Deixa em cima de vocês aí Deixa eu subir aqui Nerece muito like esse vídeo, hein? Sim, deixe bastante like Se vocês querem mais de piscina E segue o canal da família O Gigi de Marias E vai no Instagram O Gigi de Marias E fala os vídeos que vocês querem ver Na piscina Isso aí Mas então Deixe bastante like, né? Mas então Um beijo no seu coração Fim do Deus E tchau Deixa o seu like Coloca o Instagram, hein? Arroba o Gigi de Marias Mas enfim, gente Perdeu medo, Clara? Perdi Cuidado, Duda Mas então, gente Eu cansei Tchau Duda, tira a cadeira Duda, tira a cadeira Peraí, eu vou atirar Mas então, gente Eu cansei Cuidado, a Duda tá lá Ah, não vou me chocar, não Eu cansei Eu tô perdendo Mas eu sempre sou a mais sortuda do Brasil Clara, você já teve bastante sorte no desafio Mas agora não tem mais Vai Já Ai Ficamos um tempo sem fazer, né? Para perder uma sorte E aí E aí Tchau, tchau.